Estamos de volta, sejam muito bem-vindos. Episódio talvez 8, talvez 7, talvez 9, não sei que episódio é esse porque eu não ouvi ter as partes passadas, mas nas partes passadas eu e o Dani fomos explorar e conseguimos achar bastante coisa, a gente deu uma minerada também, mas o mais importante, eu achei provavelmente o local da minha futura fazenda, que é onde eu vou fazer minha base principal, mas eu ainda não quero dar adeus pra minha ilhazinha, eu tenho alguns planos pra aquela ilhazinha ainda, eu quero voltar pra lá, quero dar uma reforma na minha casinha porque eu acho ela muito feia, quero tentar deixar um ambiente mais bonitinho ali antes de eu ir embora, tá ligado? mesmo que eu não vá morar lá, eu ainda pretendo usar aquela ilha pra mais coisas. E como eu falei pra vocês no vídeo passado, nós viemos visitar o Gustavo, a gente acabou fazendo isso no final da aventura, então chegamos aqui, eu dei um oi pro Gustavo, eu não sei em que momento eu parei de gravar porque a gente começou a conversar, mas o que importa é que eu ainda estou aqui e eu preciso voltar pra minha casa e ela fica a mais de 6 mil blocos de distância, então, cara, o Gustavo não tá online no servidor, eu posso facilmente roubar ele aqui, mas como eu sei que ele já viu a minha casa no momento que eu estava offline e não me roubou, obviamente eu nem iria, nem iria fazer isso porque o Gustavo é uma pessoa muito gentil, não vou roubar nada dele, apesar de ter bastante coisa aqui, ó, o cara recheado de diamante, a única coisa que eu acho que eu vou levar do Gustavo é terra, terra não, é pedra que ele falou que tem bastante e ele ia botar lá no centro comunitário que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, já que ele já vai colocar lá, eventualmente, eu tô pensando em fazer umas trouxas, nossa, que eu vou poder levar um pack em cada trouxa, né? Cada trouxa cabe um pack só. Como que eu faço pra levar mais pedra aqui, mano? Eu quero levar um pouco de pedra. Pô, bola de neve? Eu posso transformar bola de neve em... em bloco de neve, não dá? Deixa eu ver se eu consigo. Cara, consigo, não vai ajudar muito, mas... Mas eu acho que se eu conseguir transformar as coisas grandes em blocos fica mais fácil. O problema é, mano, essas trouxas é muito ruim tirar as coisas de dentro dela. Eu ainda não aprendi, eu preciso aprender como é que eu uso isso aqui direito. Então, eu vou levar o que eu consegui aqui de pedra, porque o Gustavo falou que tá sobrando, e de resto, vamos deixar aí pro meu meninão, né, mano? Pô, talvez um pouco de flecha, Gustavo, você me perdoa? Eu vou pegar mais umas três aqui, velho. Eu tô ficando sem. Minha neve ali... Cabe minhas neves aqui dentro? Cara, nem coube, então vou tirar, tá ligado? É, como que eu tiro as coisas daqui? Aí, pronto. Neve, vamos juntar ali, minha trouxa ficou ali mesmo. Cara, tamo pronto. Eu só queria, antes de ir pra lá, mano, dar um adeus à casa do Gustavo, né? Eu queria, antes de ir pra lá, pegar uma semente de abeto. Porque esse abeto aqui, pra mim, é uma das... Cadê os abetos? É uma das árvores mais bonitas pra construir, mano. Eu queria muito pegar uma semente pra gente poder plantar lá perto de casa. Então, pô, eu tenho uma Ender Pearl, já me ajuda muito. Eu não tenho, né? Eu não matei um Enderman ainda. Amor de medo desse bicho, ele é muito forte, velho. Pô, será que eu tento escalar isso daqui, mano? Qual que é o jeito mais fácil de eu ir pra lá? Se bem que eu posso só dar a volta dali de onde eu cheguei. De onde que eu cheguei nessa porcaria? Ah, não, eu vim dali mesmo. Eu desci a montanha, né? Eu pulei. Cara, eu vou tentar escalar. Mas como a volta vai demorar pelo menos aí uns 40 minutos, gente. Eu tô pensando em cortar depois de eu pegar esse abeto. Eu só volto se eu achar alguma coisa interessante, tá ligado? Porque espaço eu não tenho. Eu não vou poder minerar nem fazer nada no caminho. Se eu achar alguma coisa diferente pra gente dar uma luteada, eu volto, tá ligado? Não agora, porque a gente vai pegar o abeto ainda. Mas já deixando explicado, né? Vou subir por aqui, ó. Nice. A questão é... Eu já vou pro local que eu pretendo fazer minha casa e deixo os itens lá? Porque eu não vou poder levar muita coisa depois, né? Só se eu conseguir uma caixa de shulker. Mas imagino que a gente vai pro Andy tão cedo. A gente ainda tem muito boss pra matar, né, mano? Pô, acho que eu vou levar pra minha casa normal mesmo. Seria inteligente já levar pra onde que eu vou morar? Seria, mas... Pô, muito longe também, mano. Vai ser mais longe ainda. Então, vamos direto pra casa? Se eu conseguir subir sem destruir a montanha? A montanha do Gustavo? Gustavo, vou quebrar um pouco só a montanha, viu, mano? Ninguém vai perceber, eu juro. Eu tenho uma terra. Incrível. Pô, tô quase no topo já. Achei que ia ser mais difícil, na verdade. Foi bem fácil. Ô, porra. Tá vendo? Que dá ter a língua grande? Chegamos. Cadê meu abeto aqui, mano? Não quero chegar nem perto dessas neves. Eu já quase morri no vídeo passado. E o Gustavo morreu na neve, né? Então, fica pra uma próxima aí, mano. Eu não quero pegar a madeira, não. A madeira eu pego depois. Eu não vou ter espaço pra pegar tudo. Pô, isso aqui a gente já pegou também, né? O mapa do tesouro. Gustavo, parabéns aí, mano. Se achar esse mapa aí, não vai ter nada. Porque a gente já nutrou, né? Aqui foi onde eu tentei pegar a sapling? Foi, né? Não grupou nada, mano. Pô, vou deixar a madeira aí pro Gustavo. Vai que um dia ele passa por aqui. Cara, eu não quero pisar na neve fofa, velho. Eu tô com medo. Eu vou tentar pegar aqui da bordinha, velho. Vou tomar uma tochinha pra mim. Pô, que vai tá de noite. É que eu dormi, né? Graças a Deus. Uma sapling. Eu só preciso de uma sapling. Uma minha. Aí. Nossa, dropou três? Que felicidade, mano. Vamos. Pronto. Tá, agora. Vamos começar a nossa volta. Pra onde que eu volto aqui? Eu ainda não vi onde eu deixei meu cavalo. Porque eu ainda não editei os vídeos passados. E eu não anotei no meu livro, né? Na verdade, eu acho que eu anotei. Mas eu descobri como ele funciona. Se eu não der ok ali, ele não salva, né? E aí não contou. Vou botar essas vaquinhas aqui, que eu quero bastante cor pra fazer livro. Iá. Iá. Vem cá. Vem cá. Iá. Olha o bicho resistente. Tá. Eu tenho que... Diminuir o X. E diminuir... Olha, eu tô aumentando o X. Puta, é pro outro lado? Será, mano? Acho que é pro outro lado. Tô indo pro lugar errado já. E eu tenho que diminuir o Y. Cara, não é tão longe, na verdade. É mais longe a minha futura casa. A minha casa padrão. É, faz sentido, né? Porque o Gustavo passou pela minha casa, ele falou. Ele viu a minha casa. Nossa, dois Creeper, mano. Nossa, agora é Creeper ou Neve Fofa. Aí esquei, foda-se. Ali é Sakura. Cara, mas eu tenho que abaixar mais o X. Aí, ó. Mais o X e menos o Y. Porque o Y é 800, né? É fácil ajeitar, mano. Pô, se eu seguir reto aqui, eu tô bem. Eu tô muito bem pra cá. Perfeito. Até mais pra cá reto. Mais essa vaquinha aqui, ó. Iá! Pô, agora que tá de noite, eu não vou cortar ainda não. Eles vão vir comigo. Mas quando ficar de dia de novo... Eu acho que eu já vou cortar, hein, mano. Porque agora eu posso morrer, com certeza. Tem bastante bicho nesse mapa. E eu não sei se quando tem só eu no servidor, aumenta ainda mais. Eu tô achando que ele é menor. Quando tem mais gente no servidor, mano. Fica lotado de bicho, velho. Sai! Sai! Eu quero osso. Eu vi um Creeper. Não. Obrigado pelo osso. E também a flecha, né? Esqueci que ela é da flecha, velho. Galinha. Tô com bastante pena. Cara, galinha é algo que eu quero criar lá naquela minha casinha provisória. Mesmo que seja provisória. Pra ter uns ovos, né? Que aí eu já posso levar o ovo em vez de levar a galinha. Seria interessante. Eu já ia atrás disso, velho. É que o Dani não me trouxe minha cordinha, né? A corda ajuda muito, mano. Tá. Aqui tem água. Se eu seguir pela água... Vai dar bom, mano. Eu vou pela água. Trouxe meu barquinho. Que agora que trouxe. Cabe alguma coisa na minha trouxa? Vou guardar minha muda. Opa! Vou guardar minha muda na trouxa aqui, mano. Pronto. O que que é isso aqui? Lava. Tá, vamos seguir de barco por enquanto. Pronto. Cara, tô pensando em começar a fazer assim mesmo. Do jeito que eu tô fazendo, tá ligado? Uma série de vídeos aí que eu vou com o pessoal fazer alguma coisa. Ou que eu... Cara, tente achar a casa de alguém, né? Se bem que a do Gustavo eu já sei onde fica. E a do Dani eu sei mais ou menos agora, né? Ele não me levou lá, mas eu posso descobrir. Mas fazer um videozinho mais tranquilo de madrugada. Quando não tem ninguém, né? Principalmente pra voltar pra casa, assim. Eu acho que é mais interessante. Porque se tiver muita gente no servidor... É um falando aqui, outro falando ali. Aí eu me perco, não consigo voltar pra casa. E aí já viu, né, mano? Mais alguma árvore que eu queira aqui, velho? Pô, acho que eu já peguei uma árvore de cada, não peguei? Peguei um carvalho, carvalho escuro. Abito. Peguei da savana. Peguei da jungle. Eu cheguei a pegar as quatro da jungle. Peguei, né? Ou mais? Cerejeira. Peguei. A floresta nova. Eu acho que ainda não tem, apesar de já ter as trouxas. Não sei por que já tem as trouxas e não tem a floresta nova. É pro outro lado. Eu tô aumentando meu Wilson, mano. Não vai dar pra ir de água, não. É pra lá. Nossa, o Gustavo andou, hein? Depois que ele passou pela minha casa, mano. Gustavo andou pra caramba. Ele foi muito humilde, hein? Ele achou minha casa. Eu ainda não tinha identificação. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz quando acordei naquele dia, mano, foi botar uma placa na minha casa. Que eu ia gravar só de noite com o pessoal. Eu falei, mano, se alguém passar lá e me roubar, eu vou estar sem identificação na casa. E sem identificação na casa é permitido roubo. Completo, né? Imagina que ninguém vai querer te roubar, te rapelar. Mas... Olha outra jungle aqui. Eu tenho sement. Eu até debutei em alguma trouxa aqui, mano. Cara, eu tenho alguma trouxa que tá lotada de item. Mais 25. Eu não consigo nem saber o que tem ali dentro. Tanta coisa. Eu botei tanta bicharia. Cacau, eu lembro que eu já peguei. Tem alguma coisa da jungle que eu queira? Além de papagaios e oxalotes? Não, né? De esqueleto. Vou pegar umas penas aqui, ó. Ovo. Ovo é bacana. Toma. Pô, eu não tenho espaço pra nada, cara. O que eu posso guardar aqui que é miúdo? Pena. Frango cru. Isso aqui eu queria guardar no inventário. Pô, uma das pedras do Gustavo vai de ralo pra eu pegar esse ovo aqui, mano. Se bem que cabe aqui o ovo. Não cabe? Cara, em algum lugar eu tenho ovo. Por que que não tá cabendo meu ovo ali, mano? Porra, bicho. Por que que não tá cabendo? Será que eu tô apertando o botão errado? Não. Tô apertando o botão certo. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Esse baú? Eu não preciso de baú, né, mano? Eu quero a pena. A pena eu já peguei? Sai daqui, trouxa. Tá, foda-se. Não me enfoca agora, mano. Vai, vaquinha. Iá. Iá. Me larga, trouxa. Toma. Toma. Cara, tô aprendendo a usar o escudo, velho. No bedrock é no shift. Por isso que às vezes eu, ó, eu aperto o shift e não aperto o botão direito, ó. Nesses zumbis aí eu tô cagando. Não tão perto de casa, eu não preciso matar. Pô, aqui eu acho que eu passei com o Dani, não passei? Acho que eu posso voltar de barco tranquilo. Ai. Iá. Cara, eu preciso começar a fazer poção, ó. Eu quero muito explorar essas coisas embaixo d'água, velho. Tem coisas interessantes. Esse foi o que eu vim com o Dani, que não tinha nada? Uma tataruga. Não, esse aqui é outro, eu acho, hein? Pô, vou dar uma paradinha, não custa nada. Balzão, ó. Custava rapelou cipar. É. Imaginei, realmente. Pô, isso aqui, ó. Isso aqui era bom pra eu pegar, hein, velho. É caro fazer essas porcarias, mas não vou, não. Infelizmente, eu não vou ter espaço, né? Eu tenho espaço, mas vou guardar pra alguma coisa mais importante. Inclusive, acho que eu comentei em alguns vídeos passados, que eu gravei tudo junto, lá com o Dani, que eu aprendi a fazer alga, né? Tem que primeiro desidratar ela e dá pra fazer o bloco. E tem um jeito dela ficar melhor ainda. E se pá, é fazendo com valde de lava. Não dá pra pegar a lanterna, né? Não tem o Silk Touch. Não foda-se. Tá indo certo, né? Cara, é bem mais perto do que parece. Pra lá. Vem pra lá. Não vem pra lá, pra cá, mais ou menos. Eu já tô perto, mano. Não é tão longe, não. Pô. Agora vai ficar de dia, vou estar no meio da água. Gente, aproveitar que não tem bicho aqui na água, nada me atacando. Se aconteceu alguma coisa interessante, eu volto, tá? Porque aqui não tem nada acontecendo. Já volto. Será que é ela? Será que é a nossa querida ilha? Uma ilha meio pelada? Tô achando que é nossa, hein, mano? Deixa eu ver se consigo ver minha casa. Tem que virar meu barco. Não vira tanto também. É minha ilha essa daqui? Aparenta ser. Menos 1.200. 900. Essa mesmo. Cadê? Que lado da ilha que eu tô aqui que eu não reconheço? Aqui é minha fazendinha? Na... Essa caverna na minha ilha? Gente, que local. Que local bonito. Dá pra gente fazer uma entrada aqui de barco, hein, velho? Gostei dessa ideia. Se pá, vou dar procedimento nela em algum dia, mano. Porque meio que pra acessar aqui é na água, né? Aí o cara já vem aqui de barco. Já para ali na gruta. Pra estacionar. E lau. É minha ilha mesmo? É, né? Porque aqui eu tô pegando madeira. Que lado da minha ilha eu tô aqui, velho? Pô, eu quero parar meu barco no local de sempre. Até eu fazer um caizinho, né? Cara, preciso começar a pegar madeira. Tô com pouca madeira. É, aqui foi onde eu fiquei no primeiro dia. Cadê minha casa que eu não tô vendo? É que isso dá pra ver de noite, né? Quer dizer, não só a noite. Ó, outra gruta aqui, mano. Ó. Paralho, cara. Mó bonita essas grutas assim que você entra com o barco, né? Mó legal, velho. Cadê a porcaria da minha casa? É aqui o local que eu paro? Eu tô sentindo que eu dei uma volta na ilha completa. E vou chegar no mesmo lugar. Cara, eu vou parar meu barco aqui. Não sei nem se é essa ilha aqui. Deixa eu confirmar. Ah. É aqui mesmo. Vamos. Deixa o barco ali mesmo. Tomara que eu lembre de eu deixei ele. Senão eu faço outro também, não tem problema. Lar, doce, lar. Ó, que casa linda essa daqui, mano. Nossa, que coisa horrorosa, velho. Eu preciso urgente fazer uma reforminha nela. Subir um pouco o telhado. Fazer mais um cômodo. Terraplanar tudo aqui, ó. Principalmente terraplanar. Mano, eu tenho terra em algum lugar. Só não sei aonde, né? Bom, agora que chegamos em casa, eu tenho alguns planos, mas o primeiro deles é organizar o meu baú. Então deixa eu organizar tudo aqui e daqui a pouquinho eu volto. Dá um minutinho. Prontinho, acabei de acordar. Um novo dia começou. Tô só com medo de uns creepers que tinha aqui atrás antes do dormir. Eu dei uma olhada. Acho que tinha dois creepers, mano. Eu queria muito tampar esses buracos aqui pra começar a fazer as coisas que eu preciso, né, mano? Deixa eu matar eles rapidão. Se eles estiverem aqui, né? Tá, um ali e um aqui. Vem cá, seu bosta. Ai! Toma! Não explode. Pô, mas aí o outro já me viu. Aí eu fiquei triste. Vou matar na flecha, então. Toma. Ia! Ia! O bicho desgraçado! Ah, peguei esse jeitinho já, mano. E você aí embaixo da árvore aí, seu lesado? Hum, tentei pegar, mas apertei shift. Oh, oh, oh! Na escudo esse aqui, hein, mano. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui já faz muito tempo que o URIB ter feito? Para, é minhas ferramentas de diamante, né? Vamos guardar um diamante pra fazer uma mesa de encantamento. Duas pra espada, três pra picareta e sobrou dois diamantes. O que eu posso usar eles, mano? Pô, não sei. Vou fazer meus itens aqui, que é o principal por enquanto. Três, né? Uma espada, picareta, tá aqui em cima. Vamos colocar aqui. Ahn... Espada primeiro. Toma. Vai ficar reta. Toma. E a gente guarda mais um diamante pra fazer a nossa mesa de encantamentos, né? Pronto. Vou deixar o diamante. Tá aqui mesmo, né, mano? Não tem muito como eu esconder. Os caras já sabem onde é a minha casa. Quem quiser vir aqui me assaltar, você tá convidado, tá ligado? Eu duvido passar por cima de mim. Porra! Pronto. Pólvora que eu peguei aqui também e osso. E sobrou tocha. Cara, vou deixar aqui por enquanto. Quero também botar pra assar minhas carninhas, antes que eu esqueça. Carninhas aqui e carninhas ali. Pronto. Agora, vamos começar o trabalho de... Até há planismo aqui, né, mano? Que eu... Nossa, caguei com a entrada da minha casa. Podia deixar tudo oco? Podia. Mas quando eu entrei aqui... Era tudo oco? Não era. E quando eu sair daqui, vai ser tudo oco? Cara, espero que não, tá ligado? Espero que não. Se algum dia eu vou começar a tampar os buracos só na bordinha... Nossa, foi mais de um pack só num buraco, mano. Fala pra mim que eu não vou ter que minerar a terra pra deixar aqui bonito. Eu vou ter que minerar a terra, né? Oh, meu Deus do céu. Que bacana. Tá. Eu quero, na verdade, aproveitar que eu tô com bastante XP... Eu não vou usar minhas coisas de... De diamante, não, mano. Eu quero já deixar encantado. Eu vou ter que usar só a picareta pra pegar obsidian, né? Inclusive... Tem obsidian aqui perto? Deixa eu ver se eu lembro se tem obsidian aqui perto. Lá no spawn tem. Se ninguém pegou, né? Pô, posso ir atrás de obsidian já, tá ligado? Mas por enquanto não vou. Vou deixar minhas coisas aqui. Depois eu uso isso, né? Vai que eu perco, mano. Então eu vou estar mais construindo por enquanto. Eu não quero... Não quero perder. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar esse tempinho aqui. E vou tentar pegar um pouco de terra, viu, gente? Que eu tô precisando. Eu vou tirar um pouco de terra daqui da bordinha. Não vai ter problema. Já volto. Prontinho. Já peguei bastante terra. Inclusive, minha pá está quase acabando. Agora que eu vi. Se eu soubesse, eu tinha... Vamos gastar tudo, na verdade? Porque eu não quero ficar com a pá sobrando, não. Vamos gastar tudo. Vamos tirar um pouco de borda aqui da minha... Da minha... Da minha ilha. Onde mais está com muita borda? Ali está com muita borda. Pode tirar. Essa daqui, ó. Toma. Onde mais tem borda? Aqui. Muita borda feia. Não quero. Aí, pronto. Peguei mais um pouco de terra. Não peguei muito. Porque eu acabei vendo coisas... Caraca! Aquele treco de aranha é aqui? Nossa, é na frente da minha casa, velho. Agora que eu tô percebendo. Pô, essa ela aqui vai ser interessante pra gente dar uma brincada, hein, mano? Tem um spawner de aranha. O que eu posso fazer com um spawner de aranha? Olho de aranha pra poção? Teia. Não dá mais pra fazer teia com lã, né? Cara, isso aqui eu sempre acho que foi uma ilusão que alguém criou. E eu acreditei até hoje, tá ligado? Mas eu não peguei tanta terra assim. Porque primeiro acabou minha pá, né? Mas também porque eu vi umas galinhas aqui perto. Eu vou querer fazer o que eu havia prometido. Nos vídeos passados. Fazer já um... Um viveiro de galinhas. Não vou fazer um galinheiro propriamente dito. Porque eu pretendo fazer no meu local bonito, né? E não vou fazer duas construções igual. Então, vamos fazer algo aqui mais... Mais precário mesmo. Só pras galinhas botando o ovo. E aí eu construo um galinheiro bem bonito lá no nosso local verdadeiro. Ah, de que jeito eu posso deixar isso aqui não tão feio? Esses malditos Creepers, cara. Malditos Creepers. Creeper. Oh, man. Para, tá feio isso daqui? Bom. Para, tá um pouco, né? Tem esse buraco aqui. Eu vou ter terra pra tudo? Eu não vou ter terra pra tudo. Para, vai ficar esse buraco. Eu podia fazer, na verdade, um laguinho aqui. Não podia? Eu tampo essa caverna aqui que ninguém se importa, mano. É que pra tampar eu não ia querer tampar com só. Pelo menos fazer uma camada tripla, tá ligado? Pra não achar sem querer. Tem nada ali, né? Cara, depois eu faço. Posso fazer um laguinho aqui, bem bonitinho. Eu preciso pescar. Vamos fazer uma vara de pesca, mano? Até agora eu não fiz. É algo importante, né? Fazer também algo muito importante pra eu parar de deixar a minha porta aberta. Nossa, eu tenho uma madeira, mano. Uma unidade de madeira. Olha. Como é que faz mesmo? Nem sei se eu não sei fazer. É assim. Pronto. Placa de pressão. Agora, vamos começar a fazer uma cerquinha. Vou precisar de madeira, né, mano? Pauzinho. Pauzinho dá pra fazer com isso daqui também, que eu não vou usar. Não acho bonita esse tronco aqui. Vou pegar metade. Vai que em algum momento eu preciso, né? E aí a gente faz... Cara, não tudo, mas... Pô, uma quantidade generosa aí de pauzinhos, tá ligado? Isso aqui a gente guarda se precisar. Agora, eu preciso ir atrás de madeira. Porque... Eu tenho pouco, né? E agora? Corto ou não corto? Corto ou não corto? Para! Vou cortar. Vou pegar um pouco de madeira lá, gente. Provavelmente até acabar meu machado. Até aqui, na verdade. Eu vou pegar essas aqui perto de casa e eu já replanto, né? Eu fiz a minha pá? Não fiz minha pá. Deixa eu fazer uma pazinha pra mim. Ainda vai ter umas terras aí que eu quero quebrar e não consigo, né? Esse baú aqui eu tava usando pra tirar minhas trouxas. Vou guardar aí no local devido, né? Pronto. Semente eu vou usar pra trazer as galinhas. Vai ficar no inventário por enquanto. O que eu ia fazer é que eu esqueci completamente? Árvore. Eu ia fazer uma pá. Lembrei. Isso. Pronto. Tá na mão. Agora, vamos pegar essas madeiras daqui mesmo. Eu tô querendo também, em breve, fazer um cais aqui logo. E... Pô, vou desmontar essa fazenda porque agora eu já tenho... Na verdade, deixa crescer tudo igual da outra vez. Aí eu desmonto. Quero começar a fazer minha fazendinha aqui em volta já, mano. Pra deixar minimamente parecendo uma fazenda, né? Pra fingir que eu fiquei aqui pelo menos um tempo. Já que eu já achei meu local bonito. Eu pretendia demorar um pouco mais, mas... Acabei encontrando com o Dani. Sai! Pronto. Pô, foi muito da hora explorar, hein, velho? Pô, tem muita coisa por aí, velho. Queria muito explorar embaixo d'água. Eu gosto de explorar embaixo d'água. Mas... Pô, dá cagaço, né? Não tenho capacete com respiração. Não tenho poção... Embaixo d'água. Queria ter ido atrás de um ovo de sniffer. Eu vi muito pouco esse mob. Eu nem cheguei a ver a planta que ele... Que ele cheira. Tropa sep, hein. Que eu preciso. Nice. Nice. Ó, e eu também preciso atrás de um pouco mais de mineração, né, mano? Os caras tão com 5 mil blocos quebrados. Eu tô com 200. Eu não cavei exatamente uma mina, né? Eu só procurei em caverna. Aí eu não quebrei muito bróquios. Pô, esses cavalos aqui. Pô, da Rebeca. Eu deixei ela em algum lugar que eu não sei até hoje, né, mano? Ela tá de volta. Ela tá... Aqui, ó. Ela tá aqui. Vai dropar no sep. Vai dropando que o pai precisa. Mais uma. E, cara, aqui pode ser aqui. Não pôr mais alguma? Pronto. Tá, tecnicamente... Plantei mais do que tinha antes. Eu ia ficar de noite, hein, mano? E peguei bastante madeira. Vamos fazer um pouco de cerca. E ir atrás das galinhas, velho. Que bom que tá tendo galinha aqui perto. Muito mais fácil. Como é que faz cerca? Eu esqueci como faz cerca. Assim. Ué. Ah, mas se é pra fazer isso daqui de cerca, pelo amor de Deus, né? Pô, isso aqui será que... Nossa, fiz muito mais do que eu deveria, eu acho. Eu quero fazer também o inverso da cerca. Que é o... Não era isso que eu queria. Que é o... É o portão, né? Um portão? Vou fazer dois portão. Aí. Não decidi ainda se aqui atrás eu vou fazer fazenda. Ou... O cercadinho. Eu tô querendo expandir minha casa um pouco pra cá, ó. Se vai eu... Eu dou uma boa terraplanada pra cá. Pô, pra cá também dá pra terraplanar um pouco. Aí eu planto em tudo aqui. Eu posso fazer um cercadinho. Pô, acho que pra cá, ó. Aqui num lugarzinho bom pra ter um cercadinho. Aqui, ó. Fazer o cercadinho das galinhas aqui. Ó, terraplanada. Já pego umas sementes, né? Tô atrás da casa. Aqui eu planto. Fazer uma plantação meio que... Um loco aqui. Ah, vou fazer aqui por enquanto. Aqui é meio que... Tá legal? Tô me preocupando muito com o local que eu não vou ficar muito tempo. Só boto aqui as galinhas. Pra elas botarem um ovo. Pô. Eu pretendo levar bastante ovo. Mas não precisa ser pequeno o cercado, não. Pode fazer grandinho. Cara, fazer assim meio torto, senão vai ficar muito quadrado. Eu tenho aflição. Cuidado com o Juco, mano. Aí. Posso começar a fazer lanterna já, né? Lampião. Essas tochas aqui é muito feia, mano. Vou botar uma aqui. Vou botar uma aqui. Não. Aí. Aqui. Aqui. Pô, vai ser cerca única. Portão único, na verdade. Eu guardo aquele outro portão pra algum outro animal. Eu posso colocar algum outro animal... Aqui mesmo, né? Esse pá, mano. Fazer outro cercado. Eu boto umas ovelhas também. É bom ter lã. É que... Não vou conseguir levar essas coisas, né? Vai ser só galinha. Só que eu guardo. Eu levo pra casa. Não tem problema. Não perdi esses itens aqui, tá ligado? Aproveitar que tá de noite. Ninguém me viu. Dá aquela dormida gostosa. E vamos atrás das galinhas. Aí. Nice. Vou guardar esses aqui. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Vamos plantar isso aqui, na verdade. Madeira é sempre bom. Sai! Na verdade, eu quero fazer mais uma coisa. Eu quero fazer um teste. Pô, tá muito feia a minha varanda com esses trecos aqui, velho. Esses pedregulho nojento. Pife, podres, patéticos. Que risca mais bonito de madeira? Cara, acho que ficou, né? Acho que ficou. Pra fazer uns lampião também. Dá pra fazer lampião? Eu não tenho muito ferro. Vou botar os ferros pra derreter aí, velho. Mais carninha pronta pra nós, ó. Cadê a outra carninha pronta? Tá junto ali. Ah, pedregulho. Sobrou, né? Acabei de tirar. Ahn... Cara, vou fazer... Sei lá, mano. Uns quatro lampião também pra não gastar. Fazer cinco eu já gasto esses trecos aqui, ó. Pronto. Como é que é lampião mesmo? É que isso daqui, né? Ou tá ficando louco? Lampião, lampião. Acho que eu sei fazer. Vamos. Vamos. Pô, dá pra fazer isso aqui de pedregulho? Não, né? Dá pra fazer de pedra. Deixa eu testar. Não. Pô, isso aqui tá me incomodando, tá ligado? Isso daqui está me incomodando. Quero cerca também. Dá umas cerquinhas que eu vou começar a iluminar aqui em volta, mano. Tô tendo muito bicho, ó. Muito bicho. Pô, aqui eu quero deixar, mas... Não tem terra, velho. O item mais raro do jogo é terra, mano. Podia ter pego uns do Gustavo, né? O Gustavo já tava cheio de terra. Nice. Plantar aqui. Plantar ali. Plantar aqui. Pô, aqui eu não vou plantar, não. Eu pretendo terraplanar. Pronto. É... Galinha, né? Eu não tô com semente. Pronto. Agora tem. Galinhas, venham. Elas vão pra lá. Por isso eu acho elas aqui, mano. Um cavalo. Cavalo. Ai, que pressão que dá. Cadê as galinhas que eu vi? Eu não tô louco. Eu vi galinha. Oh, meu Deus. Mas você é chato pra caralho, hein, filho? Pô, por que que essa merda simplesmente não torra no sol, hein, velho? O bicho mais chato da desgraça. Ah, ah. Tarei brincar dela, que ela foi parar ali. Ali tem outra. Vai precisar de duas, né? Vem cá. Me dá esse ovo aí também. Vem cá. Sobe. 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 Ah. Ah, não é possível. Ô, bicho burro. Ô, bichinho mais burro. Aquela lá ficou, mano. Vou levar uma só, depois eu pego a outra. Aí, ó. Pronto. Casal tá aqui, ó. Meu casal. Olha ali. Peguei mais um ovo. Cara, vamos no F5? Fica mais fácil, né? Ô, 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 ô. Ô, imbecil. Aqui, ó, na minha mão. Vem. Vem. Vem com o guaxininho. Aí, vamos. Sigam, sigam. Sigam o pai. Cara, é incrível como esse jogo vira outro jogo de shader, né? Nem parece que eu tô jogando um jogo horroroso. De quadrados. Não que ele é ruim, tá? Ele é feio só. Sem o shader, no caso. Virei fã do shader. Ó. Toma. Eu vi um osso aqui. Ó. Cadê minha casa? Tô perto de casa? As abelhas ali, mano. E eu quase me matei pra pegar aquela coméia alguns vídeos. Oxe, tem um muguerço aqui, mano. Do nada, um muguerço. Minha casa tá ali. Venham, galinhas. Venham. Venham. Aí. Agora a gente entra. Aqui. Vamos. Opa. Objetivo. Cumprido. Ou seja, ele não era muito longo, né? Quer dizer, ele é bem longo. Por isso ele é cumprido. Pronto. Faça um amor. Agora a gente vai... Ah, o amor está no ar. Vamos. Cara, na verdade eu não gostei desse local aqui do lago, não. Eu quero pegar um pouco mais de terra. Dessa vez eu não vou cortar, não. Porque eu não preciso de tanta. Só pra tampar aquilo ali, mano. Vem cá, terra. Se venham. Dá uma terra planada aqui, ó. Ninguém nunca vai perceber. Isso aqui não tá natural. Pronto. Por quantos que eu peguei? 32? Deve ser suficiente. Eu quero deixar perto de casa. Minimamente acessível também, né? Tá uma porcaria, mano. Vamos primeiro ali. Perto de casa. Isso aqui está patético. É, um pouco mais acessível agora. Posso até fazer uns caminhozinhos. Que ligam as coisas aqui, né? É um tempo de vídeo. Quase 50 mil. É que eu vou ter que cortar a parte do lago, né? A parte do oceano. Deve ter dado uns 10 min. Pô! Dá pra gente fazer uma última coisa. Dá pra gente fazer uma última coisinha. Calde com água. Vamos desmontar isso aqui, ó. E tá horrível. Isso aqui era bem provisório. Saiam, saiam todas. Caraca, até aterrarada tá bonito. Olha como ela brilha. Vai, porra! Ah, mas quando eu não quero quebrar isso daqui... É... Encostou, quebrou. Não, mas fácil só tirar e colocar de novo, pô. Com certeza, né? Pronto. Agora, vamos levar nossa fazendinha pra lá. A gente pode ser um local bem bonito pra uma fazendinha. Eu quero tirar essa elevação que tem aqui. Porque ela não tá com nada. Vamos tirar tudo isso daqui. Próximo vídeo. A gente sobe um nível do telhado. E se pá, vai atrás de um pouco mais de minério, hein, mano? Os caras tão me humilhando aí no ferro. E em pedra também, né? Preciso de pedra, mano. Eu quero fazer a... O mob spawner lá do spawn de zumbi. Aquela lá dá pra fazer fácil. Deixar bem bonito. Deixa pra gente ir pra uma dungeon. Vai ficar legal. Pô, eu queria atirar bastante. Pô, fazer o seguinte. Vou dar uma adiantada aí, velho. Quando eu voltar de terraplanar tudo aqui, eu volto. Dá um minuto. Pô, eu vou dar uma adiantada aí, velho. Pronto, eu dei uma boa terraplanada aqui. Já peguei bastante sapling também. E muita terra, principalmente, né? Que eu tava precisando. Eu quero plantar sapling que eu peguei. Acho que aqui ficou uma areazinha boa pra gente trabalhar. Pretendo dar uma expandida na minha casa também. Porque... Pô, é uma casa de um cômodo, né, mano? Com um sótão. Eu quero subir ela pelo menos um... Um... Um nivelzinho ali. E fazer mais um cômodo. Até acho que pra eu botar uns baúzinhos, tá ligado? Mesmo que eu não vá morar aqui, eu quero deixar uns itens de fazenda, né? A gente vai passando por aqui. Pode pegar uns pão. Pegar uns rabanete. Tá ligado? Pô, sempre importante, mano. Quanto a marvore ali, ó. Então aqui eu vou deixar planejado pra eu fazer mais um cômodo. Então aqui atrás a gente começa a nossa fazendinha, ó. Aqui do lado. Como que a gente pode fazer isso daqui, mano? Pô, acho que eu vou fazer atrás mesmo, né? Vamos começar botando uma aguinha. E eu preciso também de uma enxada. Vai ser coisa simples por enquanto. Depois eu deixo mais organizadinho. Eu trouxe uma enxada. Posso fazer uma de pedra, né? Mas interessante. Aquela minha de madeira é podre. Fazer uma de preda. Posso fazer de ferro? Pô, até poderia, tá ligado? Mas novoi. Tá. Vamos também tampar aqueles buracos ali que a gente fez. Só pode deixar mais organizadinho. Vai mais sapling. Eventualmente eu faço... Eventualmente eu faço aquele laguinho que eu prometi, mano. Falei bem bonito dessa vez. Mas por enquanto eu vou tirar ele. Eu quero um lugar mais bonito, tá ligado? Aqui também tô pensando em tampar essa caverna aqui. Não me importo muito com ela. A árvore cresceu. Tá. Aqui! Tô querendo plantar. Acho que melancia aqui atrás da casa, hein, mano? Posso colocar uns trecos aqui de melancia. E eu vou fazer um treco mais assim, tá ligado? Pula dois, faz um. Ficou certinho? Ficou. Aí eu coloco uma melancia e ela cresce pra cá. Ali também. Não, calma. Como que eu posso fazer isso daqui, mano? Ah, que vai ser trigo, na verdade. Eu não tenho tanta melancia assim. Mais uns aqui, ó. Eu sei que ele pega de oito em oito. Uma área em volta. Mas eu quero deixar minimamente bonitinho, né? Fazer um treco infinito aqui. Pô, tá fazendo coisa infinita com duas águas, tá, né? Não sei como faz hoje em dia, mas na minha época era um quadrado. Eu acho que hoje em dia dá pra fazer com três blocos, né? Fazer com três blocos. Vou colocar uma água aqui. Também é maçã. Quero maçã. Mergulhar. Não teve como. Como que eu vou subir aqui? Sem quebrar nada. Ah, tive que quebrar, infelizmente. Nossa, minha pata está indo de arrasta. Preciso de outra parra, inclusive. Preciso urgentemente de outra parra. E aí? Aí, ó. Água infinita. Joga ali. Nossa, fiz muito longe, né? Burrinho. Eu tirei de onde não devia? Não. Tirei do lugar certo. Pronto. Vou plantar só trigo hoje. Depois eu vejo o resto. Ué, eu tirei de onde não devia? Agora sim. Tem que tirar do meio, né? Eu esqueço. E aí? Cara, pra fazer uma espantalha, eu preciso de trigo. Cerca e uma abóbora. Eu acho que eu tenho isso, né? Eu acho que eu só não vou ter os nove trigo. Eu acho que eu não tenho os nove trigo. Agora, a gente planta. Cadê a minha inchada? Aqui. Pô, onde que eu faço um caminhozinho? Aqui não precisa ter caminhozinho, na verdade, né? Aí, ó. Cabinito, bem bonito. Cara, essa casa pode ser desse tamanho, na verdade. Eu estou indo pra cá, ó. Ó, porra. Eu tenho outra? Eu não tenho outra. Nossa, o vídeo vai ficar enorme, né? Mas eu quero terminar isso aqui hoje. O que eu vou fazer? Guardar o ovo. Vou fazer de ferro mesmo. Eu estou gastando todos os meus ferros. Mas eu tenho mais aqui, ó. Homem. Meus lampião. Não, não... Não espalhei eles, né? Que eu falei que eu ia espalhar. Mas eu faço isso eventualmente. Eu estou andando com um graveto no inventário também. Cadê meu ferro? Eu não peguei um ferro? Ah, eu juntei ele, né? O rinho. Nossa, eu peguei tudo. Eu não queria. Pronto. Sai. Peguei os pauzinhos de novo. Pronto. Tá. Ali. Ficou tudo certinho. Dá para botar um espantalho bem aqui, ó. Iá. Iá. Pronto. Aí aqui a gente bota mais um. Aqui a gente bota mais um. Pô, vai ficar benito. Vai ficar benito. Ali eu pulei três, né? Até aqui, será? Acho que aqui pode ser o último, ó. Eu trago mais um para cá. Aí, depois eu tampo com trapdoor. Boto mais um espantalho. Aqui. Vou fechar em volta já para eu lembrar. E o resto tudo trigo. Não é exatamente como eu gosto de fazer minhas fazendas. Não gosto de fazer tão simétrico assim, mas... É o que vai estar vindo a ter, né, mano? Nessa fazenda aqui vai ser simétrico. Lá na minha... Não prometo. Eu prefiro fazer um negócio mais orgânico, tá ligado? Meio que um grande pasto. Acho que não vai dar, hein, mano? Vou ter que pegar de madeira. Me dá. Me dá, me dá, me dá. Cadê? Também não vai dar, eu achei, mano. Isso aqui é de madeira, é podre. Eu acho que também não vai dar. Cara, dá para segurar aí. O que acontece quando eu me seguro a enxada? Nada? Poxa. Ele fica segurando a enxada, tá vendo? Não sei o que ele está fazendo. Fica devagar. Ah, está sem água. Está sem água. Verdade. Por isso que está sumindo tudo. Dá minha água. Nossa, fiz muito longe. Eu fui muito burrinho. Foco bem aqui, ó. Vou pegar mais um para eu botar na ponta. Isso aqui eu termino em off, tá ligado? O vídeo já está enorme. Botar um nesse aqui. Parece que precisa de mais um alim, mano. Pô, eu ia tirar dali, mas isso não vou, não. Aí, pronto. Vai acabar. Bacana. Cara, eu quero que se foda. Fazer de ferro mesmo. Eu sou um fazendeiro, eu preciso de boas ferramentas. Guardei meu pauzinho. Toma. O espantalho fica para o próximo vídeo, infelizmente. Vamos só terminar essa parte aqui. Cercar. Também não vou cercar agora. Depois eu ponho uma cerquinha bem bacana, bem bonita. Onde que eu falei que eu ia deixar o bagulho? Era aqui? Já passei por cima, né? Acho que era aqui, ó. É. Sai. 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 Pronto. Cara, se vai faltando água, depois eu pego, tá ligado? Posso colocar aqui já para marcar, ó. O espantalho aqui. O espantalho aqui. Aqui eu termino um pouco mais de... Serra planar, ó. Só para não ficar tão perto da minha... Da minha cerquinha. Sai. Pô, que maravilha. Ficou de noite. Então, vou aproveitar para terminar o vídeo, mano. Aqui depois a gente planta. Tudo, né? Porque não vou ter. Vamos plantar o que der. Aí... Pô, eu tô pensando em nem tampar com trapdoor, hein, mano. Com shader fica tão bonito a fazenda, assim, ó. Meio quadrada. Não é como eu gosto, mas... Vai ficar assim mesmo. Gente, vou aproveitar, então, um diazinho... Para mais, assim, de voltar para casa, né? E cuidar da fazenda, mas... Ainda assim, é um episódio gostoso, velho. Eu gosto de fazer vídeos assim, mais tranquilos. Vamos guardar minhas porcarias primeiro? Esse monte de terra que eu peguei? Pronto. Amanhã, então, a gente continua. Botou mais água ali. Você pode fazer em off isso daqui. Terminar tudo lá. E eu espalho esses lampião. Plantar mais coisa ali também. E de resto... Acho que estamos bem. Próximo vídeo, então, vou tentar também ir atrás de Obsidian. E se sobrar tempo, tentar subir um telhado da minha casa, né? Que eu prometi, mano. Mas, enfim, gente. Esse foi o episódio Alguma Coisa de Minecraft. Não sei qual ainda. Mas esse vídeo ficou por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, peço para deixar o like. Isso sempre ajuda. Se quiser acompanhar outros jogos aqui no canal também. É só se inscrever naquele botãozinho vermelho. Ali embaixo também ajuda. Pra caramba. Se tiver um comentário, é só botar aí embaixo. Aí eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!